E muita gente tem medo, fala assim, se eu continuar tendo dor de cabeça desse jeito, vou ter um AVC. Já ouvi muito isso, doutor, é verdade. E é muito comum, pra você ter ideia, a principal causa de ir dar pronto-socorro, dor de cabeça e dor na coluna, como você falou, né, e ainda mais pro seu público, público feminino, 15% das mulheres sem cefaleia primária, em especial em chaqueca, tem relação com ciclo menstrual, então quando a menstruação tá perto de vinhos, dias anteriores, o hormônio feminino muda e dá dor de cabeça. E como você falou, o medo de todo mundo é chegar pra mim, neurocirurgião, né, tendo um tumor, tendo aneurisma, mas isso são doenças raras. O mais comum, é como você falou, é cefaleias primárias. A enxaqueca é o destaque muito grande e a cefaleia tensional. A grande maioria são esses dois tipos. E qual a diferença, doutor? Perfeito. A enxaqueca é uma dor que ela tem característica. A luz incomoda, barulho incomoda, ela é pulsar, que é unilateral, pode durar algumas horas, né, tem essa relação com o ciclo menstrual, né. A cefaleia tensional, muitas vezes, ela é unilateral, ela é em aperto, então não tem essa característica tão sensátil. E tem muito a ver com a tensão mesmo, né, então o estado emocional do paciente, né. Tem paciente que sente tensional aqui na região posterior, que às vezes fala, ah, dor de cabeça e pressão alta. Às vezes não, a cefaleia tensional que ela tem e às vezes ela confunde isso, né. E doutor, dá pra confundir, por exemplo, uma dor na coluna? Pode dar dor de cabeça? Dá, tem uma cervicalgênica, que a gente diz assim, que parece que vem da coluna cervical, mas tem uma região posterior também. E às vezes pra gente, até a gente neurocirurgião, é difícil da gente só pela história ouvir e a gente tem que às vezes pedir exame de imagem, tanto ressonância da coluna cervical, como de crânio ou tomografia, pra gente tentar diferenciar as duas, junto com a história, óbvio. Quando a dor de cabeça é preocupante, doutor? Perfeito. Tem uma coisa que a gente chama sinal de alerta. O que é que seria um sinal de alerta? Seria a característica da dor que leva a grande preocupação a chegar a mim, neurocirurgião, que é a pior dor de cabeça da vida, uma dor de cabeça que mudou a característica. Então às vezes a pessoa teve uma vida toda, um tipo de dor, de repente mudou. Uma dor associada a déficit focal, ah, tive uma dor e minha visão piorou, tive uma dor e meu braço ficou fraco, tive uma dor e tive alteração de sensibilidade. Todas essas características, além de extremos da idade, né, a pessoa muito idosa começa a ter uma dor nova, é motivo pra gente investigar. Porque fica preocupado com um caso...